Durante nela, a Fátima Conselho Combatentes da Libertação Nacional, o de Halao Serviço, também o primeiro-ministro, Toma Tanruac, decide o de oferecer Fátima Artim Mouros Komoro Dili, o de Fóba Conselho de Libertação, ato utiliza o de Halao Sira Neknar. Presidente da Administração do Conselho Combatentes de Libertação Nacional, Vidal de Jesus Reaclêman Hateteng, Estado Secolia, o Grupo Balon Nebehe, a Fátima Refere, ato sesh, onde o Conselho Combatentes de Libertação Nacional, a de Fátima Refere, ato usa. Veteranos nehatutem, serviço nebemak durante o Conselho Combatentes de Libertação Nacional, Halao Mac, resolve o problema veteranos nehan. Amei represento o Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, o reino amei trata assunto rua. Assunto ilha, quando a vá, tratem, laia para o Conselho ato serviço. Assunto ilha, senão amei relata ato virada com o Conselho União para a Sua Excelência Primeiro-Ministro. Agora amei garantiou na Sua Excelência Primeiro-Ministro de Angkatak Buka Fatim, selasala, da láruma Conselho ato serviço aia Arte Moris. Arte Moris é como moro na ba. Entretanto, Turria Cleman, desde o Conselho Combatentes de Libertação Nacional Hambri, torre a necessidade e o orçamento, tamo estado Moris relar o orçamento do décimo. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Ziamen.